E cadê aquela bailarina perfeita que você ficou de arranjar para estrelar o meu espetáculo? Vá, revire essa cidade! Eu preciso encontrar a bailarina perfeita! É ela. É a minha menina. É a estrela que eu estou procurando. É a estrela do meu show. É ela. É essa garota, Beto. Essa garota. Essa? Olha só que gingado. Ai, que corpo perfeito. Me traga essa menina agora! Eu quero esta menina, Beto! Vou transformá-la na maior bailarina do mundo! Beto, vasculhe essa cidade! Me traga esta menina, Beto! Encontramos, Beto, encontramos! Chamam ela de a Cinderela Baiana. Cinderela Baiana! Cinderela Baiana! Isso está virando um conto de fadas! Remexe essa cidade, seu Beto! Atrás dela! Atrás dela, seu Beto! Vasculhe esta cidade! Atrás da Cinderela! Antes da kommen! Tchau! Vá! Tchau!